Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente e demais membros da mesa diretora. Boa noite, senhor Vilso Vieira, diretor desta casa. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à imprensa que está nos gravando, está fazendo a gravação normal de toda a sessão. Boa noite aos amigos da galeria. Boa noite aos funcionários desta casa, ao ex-vereador Nato Salles. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso amigo André Lucena, que ali também está. E, senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, prestar nossas condolências, nossas homenagens, nossa solidariedade à família da senhora Carmelita de Aquino Silva, que faleceu recentemente e, inclusive, seu corpo está sendo velado ali próximo à Igreja Evangélica. gostaria de render homenagens a toda a família. Ela foi a primeira mulher vereadora nesta casa legislativa, de 1976, o ano em que eu nasci, até 82, senhor presidente. Então, fica aqui as nossas homenagens a toda a família, aos amigos, de uma maneira bem respeitosa. Senhor presidente, esclarecendo à sociedade tibirense, de forma que houve sessão, está havendo sessão. Eu, usando o regimento interno, me inscrevi para falar no segundo expediente, retirei-o do primeiro expediente, mas, no segundo expediente, estou, inclusive, usando para fazer as homenagens à ex-vereadora desta casa. E uma outra temática, senhor presidente, não vou usar os 30 minutos, jamais farei isso, entendeu? Os colegas não se inscreveram, não vou usar os 30 minutos. Gostaria aqui também de agradecer à equipe que fez ali a colocação dos portões no mercado central, eu já havia cobrado isso, outros vereadores haviam cobrado também, e eu observei que foram postos portões para dificultar aquela questão da marginalidade, menores de idade, fazendo coisas indevidas ali dentro. Então, parabéns à equipe competente, parabéns ao Poder Executivo por ter tido essa felicidade de resolver esse problema, pelo menos amenizar. Senhor presidente, eu gostaria que, neste momento, apesar de estarmos em clima de luto, na Câmara, eu gostaria de fazer, de uma maneira bem respeitosa, menção à realização da eleição da Pente, depois de amanhã, dia 8. Gostaria de comunicar aos meus colegas professores, aos meus colegas vereadores, aos meus familiares, e aos amigos da outra chapa, da chapa 2, da outra, porque é uma chapa, chapa 1, chapa 2. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer algumas menções e algumas considerações como professor e como vereador que aqui estou, de maneira bem respeitosa, de maneira bem humilde. eu gostaria de apenas dizer o seguinte. Olha, meus amigos professores, me dirijo especialmente a vocês agora, aos que votarão dia 8. Eu não me aproveitei dessa situação de luta, dessas coisas, para poder ter muito tempo para falar, que fique bem claro isso, está certo? Em poucas palavras, eu gostaria apenas de provocar em vocês uma reflexão, mais uma reflexão. Eu não tenho nada contra a chapa 2, inclusive, Antônio Carlos é um grande amigo meu, me respeita muito. O professor Aloysio também é um amigo, considero como irmão. Ivanilson Moana, todos os outros integrantes, todos eles, eu tenho um respeito muito grande por eles, senhor Luiz Salles. Senhor Luiz Pintor, nosso vereador. Mas, assim, gente, olha, eu não vejo que é o momento, como se diz na rua, inclusive, o nosso amigo André Estalino é nada pessoal também contra ele, o pessoal diz que é uma chapa do governo, a chapa 2, e a chapa 1 diz que é uma chapa independente, vai continuar fazendo aquilo que sempre fez, cobrando os direitos, entrando em causas polêmicas, e unindo a categoria, unindo os oradores, ou seja, é um momento de muita reflexão, senhores professores. Eu quero dizer aqui, eu não sou de ficar em cima de muro, eu quero dizer aqui aos amigos professores que querem acompanhar o voto do professor Ismael, também não vão me queimar com isso, quem achar que eu estou tirando em pé, tirando em pé por quê? Eu não sou de ficar em cima do muro, é um direito meu escolher, democraticamente, o meu voto, tanto em eleição de apente, como em eleição para prefeito, vereador, seja lá qual for. Então, meus amigos, com todo respeito, aos meus amigos da chapa 2, é um direito de vocês, registrar em nome de vocês, parabéns por terem registrado, colocado suas propostas, parabéns por isso. Mas não é o momento de eleger a chapa 2 nessas condições, senhor vereador Abenta. Primeiramente, porque é um momento de recursos dos precatórios. nós acabamos, no ano passado, conseguimos direitos aqui com muita pressão, a verdade é essa, a questão do abono, a questão do reajuste dos 33,24%, a questão daquela lei do IPAM que queria aumentar a idade dos aposentados. Ali o sindicato foi importante, o sindicato atual, não precisa esconder. E eu digo isso, não é pedido do amigo Antônio Filho, do amigo Walter Lee ou de outras pessoas, eu digo de uma maneira minha mesmo, de dentro, eu não estou sendo usado, não tem ninguém que me impediu para falar isso, eu estou falando porque esta é a minha característica, de assumir posições em momentos decisivos. E eu não sei se vai nem influenciar muito isso, eu não sei se eu tenho porte para isso tudo, mas eu gostaria de dizer que aos colegas que reconhecem a luta na qual estavam os emboados aqui, que se quiserem acompanhar, eu não posso ordenar, eu não posso mandar, que eu não tenho esse poder e jamais faria isso. O que eu posso é pedir se os colegas que reconhecem o papel do professor Osmael aqui na Câmara, principalmente no ano passado, na questão do direito, quiserem seguir um pedido do professor Osmael, eu peço aqui, abertamente, publicamente, que votem na chapa 1. Por que na chapa 1? Porque está dando certo, conseguimos o reajuste, conseguimos o abono, conseguimos impedir aumentar a idade da aposentadoria, vereador Alex. Então, eu acho que não precisa mudar. Se a chapa 1 fizesse o contrário de tudo isso, meu amigo Aluísio Machado da chapa 2, eu votaria na chapa 2, porque eles estavam fazendo o que eu acho que é errado, que não é o caso. Eles estão atuantes, sim. Algumas pessoas falam que sinuca, campo de futebol, gente, mas os direitos são mais importantes do que uma sinuca lá na pente. Também precisa, eu sei que precisa, mas sem você ter seus direitos garantidos, você não pode nem ir para lá brincar, tomar uma cerveja, jogar sinuca. Então, é hora de se pensar a minha categoria. Respeito a chapa 2, meus amigos, não fiquem com raiva de mim. Amanhã mesmo, a gente conversa, se olhando no, de maneira respeitosa, mas, para o momento atual, o melhor nome é a chapa 1. Não é só o Antônio Filho que faz a chapa 1, tem outras pessoas, tem a Amparo, tem a professora Rosa, muita gente que eu observo que foram dedicadas e estão dedicadas. E também, não vou entrar aqui no mérito, se fala muito que a chapa 2 seria a chapa do governo. Tentar, é um direito dele, ele quer tentar, mas não significa que vai conseguir, que vai conseguir. Então, parabéns a quem está resistindo, eu não vou entrar no mérito aqui da questão de aliciar eleitores, professores, correr atrás de, não sei o que, não, deixa isso para lá. O eleitor, professor consciente, vai às urnas e vai decidir observando esses detalhes. Mas eu acredito que não deixou a desejar até o momento. Eu não acho que uma chapa ligada ao governo, por mais que o governo seja bom, trabalhador, como se diz nos discursos ou nas práticas, eu acho que não é nada bom se o sindicato está, como se diz por aí, nas mãos do executivo. Aí não se venha depois, colegas professores, para cá, para que os professores intervenham. Por quê? Qual é o problema que o Vanilson Moano, um grande amigo meu, ou o professor Antônio Carlos, um grande amigo meu, vai ter de dizer ou não para o bordo, para o prefeito? Ele ralha ele na mesma hora. Ou seja, o sindicato, ao meu ver, vai ficar dependente. Com todo respeito às pessoas que não entendem assim, o sindicato vai se tornar dependente. Sindicato é perfeito? Não. Porque nós não somos perfeitos, seres humanos não são perfeitos. Mas, ao meu ver, entre as duas chapas, indubitavelmente, a chapa 1 representa o melhor. Se deixar desejar, se não fizer o que é para ser feito, em outros momentos eu venho aqui e já posso e voto para outra chapa, se assim for o caso. Porque eu não estou dizendo por paixão, porque falaram no meu ouvido, eu estou seguindo como uma criancinha o conselho de alguém. São convicções. É um momento decisivo. mas volto a dizer, quero que meus colegas da chapa 2 e quem vota na chapa 2 não fiquem assim, achando que é pessoal, achando que o professor Osmael está insuportável. Não, gente, é um direito meu e como professor e vereador estou decretando esse voto e pedindo aos professores que reconhecem algum tipo de trabalho que a gente fez aqui, que sigam, que votem na chapa 1. Está certo? Era essa a minha colocação sobre a eleição da Pente. E, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria que, nesse momento, de deixar registrado sábado passado, nós recebemos aqui em nossa cidade os pré-candidatos a deputada estadual, o doutor Márcio Coutinho e o pré-candidato a estadual, Edinho Lobão, recebemos aqui no sítio Cajueiro, nossos familiares, nossos amigos, professores, estudantes. Isso, exatamente, senhor presidente, o pré-candidato do deputado federal, Edinho Lobão. E, democraticamente, eles chegaram, como pode chegar qualquer candidato, qualquer grupo político recebe, e eles foram bem recebidos, um sábado bonito, quase chuvoso, mas as pessoas compareceram, agradeceram a presença, e muitas pessoas estavam lá, lideranças, como, por exemplo, o nosso ex-vereador Gera, parabéns, ex-vereador Gera, o Júlio Alencar, os nossos amigos, ex-candidatos a vereadores, Carlos, Zé Carlos Araújo, Marcelina, lá do mutirão, o nosso professor Carlos Alberto, ex-candidato a vereador, Mazinho Dubá, entre outros, entre outras lideranças. Então, que fique registrado que, sábado, teve esse evento, e nós o recebemos, de braços abertos, com muito carinho, falando das questões de Timbeiras, do povo de Timbeiras, das nossas necessidades, e queremos dizer que ele tem o nosso apoio da parcela da população. Então, eles foram muito bem-vindos, e assim será em outras oportunidades. Eu gostaria de me despedir aqui nesse momento, e desejar uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe sempre, e até a próxima. Boa noite, meus colegas, e as pessoas que nos assistem. Até a próxima.